Neste domingo, na Igreja Batista da Lagoinha, o pastor Márcio Valadão passa oficialmente a liderança da Lagoinha Matriz para o pastor Flavinho e a presidência da Lagoinha Global para seu filho, o pastor André Valadão. André Valadão diz que para muitos o que aconteceu domingo passado foi de repente, mas revela que desde 2015 isso era assunto entre a família Valadão e a liderança da igreja. Nós temos aprendido que a nossa caminhada não tem nada mais gloriosa na vida do que vivermos a vontade do Senhor e sermos sensíveis também a todo propósito. Durante um tempo Jesus conviveu com seus discípulos, andava com eles, dormia com eles, comia com eles. Mas houve um momento que Jesus disse, a chegada, a minha hora. Quando Jesus começou a falar exatamente da sua partida, ele fez uma oração. E a minha oração também, nessa hora, é a repetição dessa oração. Vem cá, Flavinho. Houve um momento que Jesus também disse, e foi o primeiro a dizer, chegou a minha hora. E chegou também a hora do pastor Márcio. E desde quando o Flavinho chegou aqui, isso há tantos anos. Um coração cheio de amor pelo Senhor. Um coração amando o Senhor. Um coração que, por onde ele passava. Um coração que não queria outra coisa. Nós começamos a andar bem juntos. Bem juntos. E quando veio de uma forma bem clara, meu tempo havia chegado, eu disse semana passada, e é o Flavinho. E hoje, quando diante desse rebanho tão maravilhoso, aqui na matriz da Lagoinha. O pastor André coordena a Lagoinha Global. Ele apresenta a Lagoinha Global. E ele já está empoçado, todo mundo sabe disso. Mas, está aí cumprindo o papel. Da mesma maneira, como as ovelhas aqui da matriz, e os colegas, todos da Lagoinha Global. Eu sei que, do mesmo modo, como me amam, eu também os amo. Eu sei que, todos nós temos o mesmo coração. E buscamos colocar em prática, aquilo que Deus plantou em nós. E buscarmos ser uma igreja grande, muito grande, para poder servir, 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 servir e servir. Mas sermos uma igreja tão pequena, para nos importar, com cada ovelha. nas igrejas de Lagoinha, as ovelhas só não são coitadas, se elas não deixarem. porque os pastores de Lagoinha tem coração de pastor. A grande diferença é essa. É esse coração de pastor. De amar as ovelhas. e de poder dar a vida por ela. É como um casamento. Flavinho, assume o pastorado aqui em Lagoinha. E eu passo para ele, a mesma orientação. Para ficar até morrer. Mas dentro da vontade de Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Deus é soberano. Deus pode, Deus é Deus. Mas quando nós temos no nosso coração, a palavra diz, agrada-te do Senhor. E ele concederá, ao que deseja o teu coração. Conceda-lhe, Pai, a graça de viver. O ministério que o Senhor tem para ele, Pai. Não a continuação do ministério do pastor Márcio. Mas o ministério que o Senhor tem para ele. Senhor, que ele continue sendo aquilo que ele tem sido nas suas mãos. É um tempo que era sempre um sonho de uma igreja local. Era só a matriz. Poder cumprir o mandamento do Senhor. Que diz, que o Espírito Santo iria nos conduzir, começando de Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Durante um bom tempo, para nós, Jerusalém, Belo Horizonte, Judéia, Minas Gerais, Samaria, Brasil, e os confins da terra. E Deus fez nascer a Lagoinha Global. Deus fez nascer a Lagoinha Global. Na Lagoinha Global, o pastor André, está ali, é o presidente da Lagoinha Global. Mas agora eu queria pedir que todos os pastores da Lagoinha Global, inclui também os pastores da Lagoinha, ficassem em pé. os pastores, as pastoras, todos esses homens, essas mulheres de Deus. Aqui, todos os pastores, eu não sei em quantos países nós já estamos, mas nós queremos chegar um dia, espero que Deus me dê graça, porque eu falo que tem sonho para viver até 100 anos, então vamos ter muito tempo pela frente. De contemplar e olhar assim no mapa, e ver todos os países, uma Lagoinha, e dessa Lagoinha de cada país, cobrindo aquele país. Cobrindo aquele país. Então, todos vocês, minha gratidão, porque você, essa é a inspiração para os outros. O nosso sonho é esse, cada crente, no ano, gerando um novo crente. Cada um ganhando pelo menos, uma pessoa para Jesus. O mínimo, é uma. Isso não é só para os pastores, isso é para toda a igreja. Mas, todo pastor é para gerar, no ano, um outro pastor. Mas, cada igreja, é para gerar, pelo menos, uma outra igreja. Cada igreja, no ano, o mínimo, vamos falar? O mínimo, é gerar, uma outra igreja. O mínimo. Quando eu casei meus filhos, isso era, eu, Renato, Ana Paula, André e Mariana. Hoje, eu tenho oito netos, oito netos, dois gêneros, uma nora. Eu não perdi, eu ganhei. Vamos estender as mãos aqui. Pai querido, que jamais possa faltar sobre o André, a Tua graça, a Tua unção, Senhor, para que a Lagunha Global, possa realmente, alcançar esse sonho, e cada pastor, gerar, um novo pastor. Mas, que cada igreja, possa gerar também, uma nova igreja. e que cada membro, gerar, um novo membro, levando as pessoas, não serem apenas um número, mas serem realmente, filhos amados, queridos do Senhor, cumprindo o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Para muitas pessoas, o que aconteceu, domingo passado, foi de repente. Mas fala para quem está do teu lado, esse de repente, demorou alguns anos. Esse de repente, para muitos, é o de repente que lemos, mas não entendemos, que o de repente, atrás dele, tem um tempo. Esse tempo, vem mais ou menos, desde 2015. Onde o assunto, e a palavra, de continuidade, entrou na nossa família, entrou nas nossas conversas, entrou de indas e vindas, entre nós, colegas regionais, amigos, que encontramos, toda semana. Ou seja, são cerca de sete anos, que existe sobre nós, uma nuvem, um assunto a respeito disso. Existe uma oração, e um aspecto, dentro do nosso coração, que não existia antes. Mas domingo passado, veio de repente de Deus. Mas esse de repente, já são sete anos, que Ele paira sobre nós, paira sobre a liderança, paira sobre nós, família, e a gente busca entender, aquilo que Deus iria fazer. Veio de repente, sim. Mas de repente, que para aqueles, que estão atrás, das malhadas, sabe-se, que foi necessário, de muitos de nós, matando muito urso, muito leão, pisando na cabeça, de muita cobra. Por isso a nossa alegria, olha para quem está do teu lado, e fala, se alegre. Porque Deus tem de repente, para você. Eu vou liberar uma palavra, na tua vida, tem muito de repente, para acontecer na tua vida. Tem muito de repente, para acontecer na sua história. Tem muito de repente, que vai acontecer, nesses próximos dias. Porque se aconteceu na igreja, vai acontecer na sua vida. Vai acontecer na sua família. Prepare-se, para o de repente de Deus, na sua vida, em nome de Jesus. Jesus. Pai. 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 Pai.